O que tá falando aqui é o Deju Gravações Galera, eu vim dar um aviso pra vocês Como vocês estão vendo aí Num canal aí que eu tô postando vários vídeos De banda, entendeu? Vários CDs, né? De várias bandas aí Eu não tô postando mais o vídeo do Mini Paredão Porque, galera, eu vou fazer Outro canal pra mim, entendeu, galera? Um outro nome do Mini Paredão Vou tirar esse Prime X, vou fazer outro nome Aí eu quero que vocês deixem aí Um comentário aí, um nome top Aí pra mim colocar no Mini Paredão, beleza? E o nome que eu achar mais top Eu venho aqui Faço outro vídeo aqui Falando pra vocês qual é o nome top Pra mim colocar no Mini Paredão, beleza, galera? Aí esse vídeo aí, eu gravei um monte O último vídeo De Mini Paredão que eu vou postar aí Junto com esse aqui que eu tô fazendo Aí vai ser o último vídeo aqui nesse canal Que eu vou mudar o nome, vai ser Deju Gravações De Oficial, esse aí Esse daí vai ser só de banda, só de CD Entendeu, galera? Eu vou fazer outro só com Mini Paredão Entendeu, galera? Porque eu não quero juntar CD Com um vídeo de Do Mini Paredão E fica Fica ruim, né, galera? Aí vocês deixem aí um comentário Pra mim colocar no Mini Paredão Beleza? E a galera vai continuando aí Se inscrevendo Beleza? Deixando um like aí, galera Pra mim Beleza? Tamo junto, galera Obrigado Se prepara que hoje À noite Eu vou pro rolê Eu vou passar Pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar 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 Viva O meu coração desanteou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar O sentimento que tá sem dúvida Pra você é muito a minha vida Eu não tô pronto pra me arriscar Tchau, papai! Pra você rock, prometa me amar A minha rock, prometa me cuidar A minha bebe, eu já me só quero levar A minha bebe, eu já me só quero levar Do que você, mas o amor vai entender O que vai dançar, o tempo vai enver Se ainda existe amor, o amor Você vai esperar, o meu coração Se ainda existe amor, o amor Você vai esperar O meu coração curar Tchau, papai! Mães, eu sou o Corpo M10 Tem vinho, grava só O rei dos caridões Tchau, papai! Eu cheguei no pisinho Vejo essa safada E caixa, papai E caixa, se quando eu ligo Paredão, ela fica descontrolada E o paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no pisinho E caixa, papai E caixa, se quando eu ligo Paredão, ela fica descontrolada E o paredão, ela vai jogando a raba Quando chega perto do dela Rouba da跃ada Sentada Poo, olhava a raba A me ser que façam Olha o sobie! O Cheokin Olha o telecom Vai! Tietchan! Tchau, tchau.